Agora sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o Guedoura do lado dos dois Vamos ver como é que vai Agora você vai ser espancado Filhote Cadê os dois? Tá brigando com ele? Tá os dois Ah, pega os dois, foi jogado longe Que isso Opa, tranquilo Eu sou o Start Que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom gente, dessa vez estou aqui para trazer mais um vídeo de Minecraft aqui no canal Só que dessa vez a gente vai estar testando Qual o boss mais forte Aqui do Minecraft, tá ligado? Trouxe esses dois trouxas aqui para estar vendo aqui comigo Separei todos os bosses Aqui que tem Os bosses mais fortes que tem E Gabriel é o otário E aí, e aí, como é que vocês estão? Fala aí, ó Você não morreu? Você não morreu? Acho que não, eu sou bonito Olha, você não morreu Olha, você não morreu? Olha, eu estou dando uma espada Quê? Oi, você não morre? Não, eu estou com a armadura da espada Ah, que otário Que otário Mas tá, ó Vamos para o objetivo do vídeo aqui, ó Gabriel Para de me bater aí Se liga, ó Aqui eu separei todos os bosses mais fortes que tem, mano Quer ver? Tem o Godzilla Tem outro tipo de Godzilla Tem... Ghidorah Nossa, esse negócio é muito louco aqui, tá ligado? Eu vou deixar o Godzilla por último Ghidorah Ghidorah Não é Ghidorah É Ghidorah o doente Ghidorah o pior ainda Oxe, não é? É, eu sei lá É Ghidorah ali, ó Loucão É Eu estou falando Eu estou falando Do nome que é ruim Tá, ó Eu vou deixar os dois Godzilla por último Porque o Godzilla é o boss mais pica, né? Que tem Mais fortes de Godzilla Então, tem o Burning É, tem o King Kong também, né? Tem o Burning Godzilla e tem o Godzilla Mano Ah, eu tirei os dois Pode escolher aí agora, mano Escolhe aí, Kaique Escolhe dois Para a gente estar vendo qual... Não, ó O Gabriel escolhe um E o Kaique escolhe outro Vai Para a gente estar vendo qual é o mais forte Já dá a Game Mode 1 aí Porque o negócio é tenebroso, fi Já peguei o meu aqui Você consegue dropar o negócio para mim, Gabriel? Eu consigo Vai, boa Vai, dropa aí para mim também O Kaique Boa Ó, então Deixa eu ver qual escolheu Vocês pegam Rodan E o Ghidorah Beleza, né? Tá, vamos longe do baú Porque senão o baú já era, né? Senão Já era o baúzinho Ó Ah, você vai para o deserto Para o lugar onde as areias vão cair Vai lá, Gamazenda O quê? Não, ah Aqui Sei lá Aqui é plano Pelo menos Vai aqui mesmo, vai Ó, eu vou spawnar primeiro o Ghidorah Ó o tamanho do bichão, fi Ah, pega O barulho está alto Aí, tá aí O tamanho do bicho Ó o bicho Três cabeças, zona Os pescoços são igual eu Fio, o bicho é brabo O bicho é brabo Tá, vamos planar esse rodão Whip aqui Vai, spawn aí Ah, pega Que bicho é esse? Aí bate nele Não sei Eu não tô nem aí Bate no outro aqui, ó Mas vocês tem que brigar entre eles, ó Quer ver? Como que briga? Aí bichão aí Vocês tem que brigar Não sei se vocês sabem Ih, deu falha, hein? Bichão não briga não Vai ver esse Na dificulte Ah é, dificulte Tá dificulte zero, será? Dificulte três Deixa eu ver Olha Eu não faço ideia Mas eu acho que esse Rodan aqui Ele é Ele é Como que é? Dócio Dá paz, pacífico É, é dócio com esse barulho de É dócio? Não Ainda não é que essa cara feia dele Um barulho Não, vamos lá Deixa eu pegar outro ali Que eu sei que vai brigar Vou pegar outro ali Que eu sei que vai brigar, né? Cadê o baú? Quer ver que ela caiu o King Kong? Será? Lá vem, lá vem Será? Será? Cadê? Deixa eu pegar aqui Cadê, cadê? Deixa eu ver o que tem aqui Dourante Moutra Que isso, véi? Tem muito bicho Aqui, esse aqui mesmo Caraca, esse bicho é muito feio, velho Cadê ele? Tá aí, paradão? Tá, tá paradão ali Tá aqui, olhando a minha cara Tá aí, paradão? Vai, agora sim Cadê? Ó, ele tá quebrando Não sei como assim Ó, vou colocar aqui do lado dele, ó Bem pertinho Coloca, coloca Vai Tá brigando, fi Tá brigando, fi Olha lá Quem vai ganhar, será? Nossa, pior que o King Kong Ele é menor, ó Ih, o King Kong morreu É o quê? O que aconteceu? Oxi O que é isso? Não Não Tá travando Que isso? Alô, alô, alô Não, não, não King Kong, King Kong Ele tá se multiplicando aqui Dei ferrando O quê? Ele tá se multiplicando As mil vezes Não King Kong Por favor Tá, gente Estou de volta Crashou tudo Pc do Gabriel ali Tá bom ali Dá pra ver ali, ó Lagando tudo Aham, sou eu sim Aí, seguinte Lagou Subtivemente não dá pra colocar O King Kong Não dá pra colocar o King Kong Pra brigar com outros boss Não, fi Não dá não Mas ó Vamos vim pra esse lado aqui Que é mais grama Que eu acho que é melhor Pra spawnar os boss E eu já separei alguns aqui Que eu sei que Talvez não vá lagar Né, porque senão Talvez Talvez É só talvez Vamos lá, vamos lá Talvez assim, né Ó, o Ghidorah já tava A gente viu que o Ghidorah Matou o King Kong Né, porque o King Kong Morreu e começou a se multiplicar Lá um milhão de vezes Mas ó Vou colocar o Ghidorah De novo Coloquei Ghidorah Boa Aí Ghidorah Tamo junto Você é meu melhor amigo Aí eu venho aqui E coloco esse outro aqui, ó Vou colocar esse aqui, ó Amontra Amontra Que é isso Tá, pega Cê tá vendo Tô vendo, tô vendo Pegou os bichos brigando É, vai morrer, vai morrer Quem vai morrer, quem vai morrer A borboleta morreu, eu acho Será? Tirar Bossa, vai tá uma briga acirrada, fi Olha isso Tá maluca Ela tá empurrando Que isso, véi Cê tá aqui no mapa Cê tá no mapa Eu tô, eu tô Só não tô vendo onde tá Possa, olha isso Cê é louco Tá dando um espanco, véi Que... Eu acho que Tá louco que tá amanhã documento Eu acho que o dragão cair, hein Eu acho que o dragão cair nessa, hein Ah, mano Cê é louco, véi Que isso Deixa eu dar o tab-7 Vai cair, vai cair, vai cair, vai Morreu 7, dei Não, não, tá os dois vivos Nossa, se eles do... Morreu Nossa Caraca, véi Eu achei que a bichoninha ia matar ele Ah, ele tava dando um espanco? Então, tava... Nossa Gabriel, você tá bem aí? Eu tô bem longe Esses gritos é do bicho? Esses gritos é do bicho O bicho tá tomando dano até agora, fi Não sei de que Ah, eu achei que o veneno Eu acho que ele tá pegando fogo Eu acho que ele tá pegando fogo Mas eu achei... Eu jurei que ela ia matar ele Também Ela tava, tipo, empurrando nele Batendo mais, tá ligado? É, então Aí Acabou? Não O bichão tá voando, fi Nossa, mas esse bichão tem vida, hein Pelo amor de Deus Eu dei uns 10 hits com a espada aqui De 12 mil de dano nele Tá Tá A tal da Moltra aqui perdeu, né Então Perdeu, Moltra É... Parabéns Você brigou muito bem Contra o... Medurou aqui Vai, vamos pro próximo Vou colocar esse dorate aqui Não sei o que é Vamos ver, fi Vou colocar aqui Ah, boa Boa Olha aqui Cadê? Cadê? É um bichinho minúsculo É tipo uma fadinha Pequena Nossa, esse aí é forte, hein Eu acho que esse ganha Daquele... Eu acho que esse aqui ganha Ah, óbvio Vou ter que colocar ele aqui Eles brigam? Já foi esmagado aqui Já matou Já matou já? Aqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Não Só pior Sobrou só a carne dela aqui, ó Que dó Tadinha, velho Cara, ô Mas esse aqui durar é fortinho, velho Bichão já brigou com o King Kong Já matou Bichão já brigou com a Moltra Já matou Vamos testar então Pra ver se ele mata o Godzilla Vai, vai, vai Quero ver Vamos testar Pra ver se ele mata o Godzilla O Godzilla é o brabo O Godzilla é o brabo, fi Godzilla Não brinco com ele não Vai, vou colocar o Godzilla aqui Ó, o Godzilla é normal primeiro Vai 3, 2, 1 E play Coloquei, fi Foi Ó o Godzilla Nossa, o Godzilla é menor que ela ainda Ó como ele vai Que? Mordei no pescoço dela Oxi Ah, não Que susto Achei que o Godzilla tinha morrido Ele foi espancado Foi jogado longe lá Nossa Ó ele vindo Ó ele vindo Ó ele vindo Muito louco Aí Godzilla Você vai querer brigar com ela ali Ou você vai ficar paradão aí Na moral Briga com ele aí Godzilla O Godzilla morreu Não, ele foi jogado longe Eu achei que ele tinha morrido também Mas ele foi jogado longe Aqui, ó E aí Godzilla Você vai ficar parado? Não, o Godzilla tá parado Gente Godzilla O que aconteceu com você? Eu não consegui nem bater nele É Talvez tenha bugado Eu acho que o Godzilla Ah, não, não Ah, pega Batei o Godzilla aqui Não, não, não Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó Vou matar esse aqui do orar Mata ele Boa Matei Beleza Agora eu vou um pouquinho mais longe aqui Vou spawnar o Godzilla Burning Que é esse aqui de lava Olha isso, fi Esse aqui é o brabo Será que esse aqui Burning E o Godzilla brigam? Deixa eu ver Vou colocar o Godzilla perto Se brigar vai ser top Não, não, não briga não Olha lá Como se eles fossem tipo irmãos, tá ligado? Aham Olha o peitoral desse aqui Que louco, mano Nossa, mas o Godzilla e o fogo Se você chegar lá perto dele Você já queima já Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o Ghidorah do lado dos dois Vamos ver como é que vai Vamos ver como é que vai Olha lá Vai, Ghidorah Agora você vai ser espancado, filhote Agora você vai ser espancado, fi Cadê os dois? Tá brigando com ele? Tá os dois Tá os dois Tá os dois brigando Ah, pega os dois Você foi jogado longe Que isso Mano, esse Ghidorah é mais forte Não é possível Aí, Godzilla Vocês estão É, ele parece comigo, gente Vocês estão meio Ruim, né? Ixi, o Gabriel O Gabriel é só o balão, só Sai voando aí Pra você ver Sai aí, voando Eu tô voando já Olha lá Mas esse Ghidorah Sabe por que ele é forte? Ele tacou os bichos longe, fi Oxi, ele sumiu agora pra mim Pra mim também Tá invisível Aqui, ó Cadê onde? É que ele foi? Tá aqui os dois Godzilla Atrás dele Mas o Ghidorah tá invisível É, o Ghidorah sumiu pra mim Simplesmente Vou fazer de novo Será que ele morreu? Será que ele morreu pro fogo? Acho que ele pode ter morrido queimado, hein Ah, não, ele voltou, ele voltou, aí, ó Ele voltou, ele voltou Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Não vejo, não vejo Na direita, não tá vendo não? Pra mim ele tá sumido Juro pra você Ah, ele tá aqui pra mim Sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar outro Vou soltar outro aqui do lado deles, ó Vai Só que eles não tão brigando Ah, lá, eles tão brigando sim Oxi, voltou Bugou, bugou Ah, lá, ele tá invisível brigando lá, ó Ou os dois Godzilla tão brigando entre si Não Ué, tem... Eita, pega Tão brigando com o bicho invisível, vi Ah, lá, que bug O que que tá acontecendo nesse mundo, filho? É Ou será que foi... Ah, lá, 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 voltou, 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 voltou Agora, voltou, voltou Agora, voltou, agora, voltou Vai Nossa, tá dando um spank no Godzilla Nossa, o Godzilla já foi pra longe, já, o outro Que isso, mano Ô, esse Ghidorah é muito forte Acho que ele é além, hein Acho que ele é além, hein Ghidorah é o quê? É o bicho de três... É, o dragão de três cabeças Ele brigou com dois Godzilla Eu achei que era o outro Oxe, ele brigou com dois Godzilla e ele tá vivo É, porque ele é forte, igual a mim Tem o mesmo poder aqui Cadê os Godzilla? Os Godzilla sumiu ou eles foram jogados pra longe? Eu ainda tô jogado pra... Você acha que o Godzilla vai morrer, sim? Não sei, né, esse Ghidorah aí bateu em todo mundo Mano, mas o mapa já era Simplesmente o mapa já era Um deles brigaram aqui, ó Ah, aqui, o Godzilla tá aqui na minha frente, ó Burning Godzilla Pra mim ele sumiu, pra mim ele tá invisível É, ele tá aqui me matando Eu tô no Game Mode Zero, eu já morri Pra mim ele tá invisível aqui, ó Vou espalhar outro É, ele sumiu de novo Nossa, ele me deu uma rabada só, gente Eu morri aqui Na verdade eu tô vendo aqui, ó Gente, eu acho que esse mod é meio bugado, tá? Só um pouco O Ghidorah tá voando aqui É, ele tá voando bugadão E o Godzilla tá ali, parado Será que ele já não morreu? E pra nós... Ah lá, voltou, voltou agora O Burny voltou aqui, ó Caramba, mano Eu acho que é lagado Eu só acho que ele é lagado Ah, não, beleza Simbora Deixa eu matar vocês aqui Porque vocês... Vocês estão lagando com o bicho aqui, fi Vocês estão lagando com o bicho do meu amigo Já era Nossa, olha esse Burny aqui Morreu Caramba, eu dei umas... Eu dei umas 12 batida nele aqui Com essa espada de 12 mil de dano, fi O bicho não morreu Deixa eu matar esse outro Ghidorah aqui Foi mal o Ghidorah, mas... Caraca, você viu o Studic que o Burny, ele tipo Se abatou nele, ele mudou de forma? É, ele virou, tipo, totalmente lava, né? Quando ele ia morrer Que louco, mano Caraca, agora... Tira ele o Godzilla Ah, vou tirar esse Ghidorah aqui Oh, esse Ghidorah, ele atira laser? Não, acho que desse modo não Aí, ó Esse Ghidorah aqui tá bugado, ó Eu acho que ele bugou Ele morreu Ele deve ter morrido, véi Não sei, mano Ele deve ter morrido Porque ele tá voando pra mim Mas eu não consigo bater nele O Ghidorah ou o Godzilla? Não, o Ghidorah aqui, ó Loucão Ah, o Ghidorah morreu pra mim já Ele não tá animado, não Não tá animado, não? O Ghidorah também tá animado Peraí, mas ele tá bugado voando aqui Aí, ó É, ele tá voando É, o Ghidorah morreu Tá com o espeturo aqui no chão, ó Sei lá, mas, ó Não consigo Gente, seguinte, mano Eu quero que vocês comentem aí embaixo Qual dos bosses aqui Vocês acharam que é mais forte, tá ligado? Porque esse Ghidorah, ele bateu em todo mundo Matou lá, tipo, a maioria Matou o King Kong Matou o Moltres É, peitou dois Godzilla junto E jogava os Godzilla muito longe Então eu comentei, mano Qual dos bosses que é mais forte? Se é esse Ghidorah Ou se é os dois Godzilla É, ou se é o King Kong lá Ou sei lá o nome Mas é isso, mano Eu vou acabando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham curtido Se curtiu não se esquece Deixar seu like Se inscrever no canal Que é muito importante Passa aí no canal do Caio e do Gabriel Que me ajudaram nesse vídeo E é isso, mano Valeu, falou, fui Tamo junto Heróis e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho